O que é o primeiro de maio? O que é o primeiro de maio? O que é o primeiro de maio? E até outro dia, antes da pandemia do coronavírus, havia quem dissesse que o SUS não funcionava e nós estamos vendo que, apesar dos seus inúmeros problemas, o SUS que está salvando a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras em todo o Brasil. E o terceiro eixo, a defesa da economia brasileira, a necessidade de termos a retomada econômica para que possamos preservar empresas e empregos. Para isso, o grande indutor do desenvolvimento é o poder público, financiamento público, bancos e fundos públicos, que devem adivinhar, inclusive, de uma tributação mais justa no Brasil, com a aprovação de uma reforma tributária sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, para garantir os investimentos que o Brasil precisa. Viva a classe trabalhadora, viva o Brasil!